Vou fazer um teste Começando mais um vídeo do DABICO FUTE Deixa eu falar Deixa eu falar O seguinte A gente contratou um novo goleiro pro canal Mano, perdão Eu to sendo menosprezado nesse canal A gente testou Na verdade é um goleiro oficial Só que tem algumas que ele tá Aí eu fui pro gol, tentei Mas sabe o seguinte Filme ele ali ó Tô brincando aqui ó Aqui ó Pai Bima vai no gol Mano, esse vídeo Não vai ser nem um desafio E teve comentários aí que queria que o Bima fosse pro gol É verdade Fih Aqui é É Dida Fechou? Então é o seguinte Nós vamos bater ó Cinco de média distância e cinco de longa distância As de média distância a gente vai chutar devagarzinho porque Não quer machucar o dodóizinho Fala aí Couto Bichinho tá começando hoje Primeiro jogo, primeiro treino Olha o que eu ia falar agora Vai Aqui não é moleque não rapaz Aqui não é moleque não rapaz O que você falou antes? Ele não te deu forte não Não tem gravado rapaz, fala aí Eu acho que tem Então vamos começar então galera Agradecer aqui a Imperio Show de bola Que você deu espaço pra nós Muito top lugar Muito daora Muito legal Muito legal Ó Seguem mais nas redes sociais Curtam essas fotos lá Da Bicomfoot Contra o GK Careca.8 Bima.mdr Deixa ele lá Ó Pro 360 Top demais Valeu galera Tamo junto aí rapaziadão Vamos começar Vamos lá Tá bravinho que tá no gol É deixa ele Vamos lá Filma ele lá Vai vendo Vai vendo Vem aqui do lado que eu vou ensinar a vocês Como Se posicionar em um boneiro Tá Primeira Primeira coisa Ó Ó Pra você intimidar o jogador Ó Segunda coisa Vai pular na bola Ai ai Tá bom? Bora Vamos aí Joga ele colocado Presta atenção Presta atenção Ó Ó Boa 0.6 Nossa Vai de novo Parece uma jaca Parece uma jaca Caim Vai Ó Ó Quero ver esses caras fazer gol aqui rapá Bora Diz ele Que vai se esperar no Rogério Senne Vá Dida Não 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 A inspiração Vem do... Arthur, tô brincando. Vem do Dida. Fih, aqui é... É Dida. Olha, na moral, eu não sou goleiro. Mano, ele fala muito, velho. Eu não quero... Vai pro gol! Eu não quero que chuta forte, porque eu tenho um piso trincado, que eu não posso quebrar. Vou botar na sua orelha. Verdade, piso trincado. Vai, interessa. Vai pro trago, vai pro trago, vai pro trago devagar, vai. Aí, aí, aí. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo o que ele quer. Chuta devagar, chuta forte, chuta demais. Vai, fica aí. Tá 1x0 pro feitão? Tá 1x0. Não, não, mano. Vai. Gente, tá 1x1 já, hein? 1x1. Um pra mim ir pro careca e um pro goleirinho lá, que eu vi, mano. Vamos fazer o seguinte, ó. Então, a gente não pode chutar forte. Só vai ser colocada e um pouquinho, tipo... Entendeu? Forte, mas colocada. Forte que eu falo é bomba. Bica, esses melosos. Pode ir. Terceiro chute. Olha o posicionamento do goleiro. Lá no Tucker tá deixando pra você lá, ó. Errou! Só fez um gol só, tá? 2x1 pra ele. 2x1. Vai, carequinha. Confine em você. O problema dos goleiros que se acha assim é que, meu, chutar no alto ele pega. Quero ver no cantinho lá embaixo. Vai, careca. Eu confio em você, hein, meu irmão. Você tá ligado, né, Borja? Ó, conta pequena, conta pequena. Errou! Mas primeiro tem que acertar o gol, né? 1x1. 2x1. 2x1. Vai, fora é nada. Vai, filho. Vai, careca. Vai. Vai na sua. Mas ainda tá dando muito porra pra ele, velho. Não, mano. Tem que ir lá, hein. De lá é que eu pudei. Ó, agora que ele fala isso, né? Vai. Vou dar uma bica. Vou dar uma bica. É, não. Pera, pera. Ele falou, Spider-Man. Não é nem Spider-Man, mas tudo bem. Vai. Ó, Bih. Ó, Bih. Ó, Bih. Ó, Bih. Ó, Bih. 2x2. Ó, Spider-Man. Tá saindo o bote, né? Foi devagar. Foi devagar, do lado dele ainda. Nossa. Foi no pé. Vamos pegar lá. Errou. Ó, ajuda a nós, velho. Você também tá de brincadeira. Ó, o cara também tá barziando no bagulho, né, mano? Tá bom? 2x2. Acabou? 2x2. Vamos fazer aquele rolando lá. Vamos fazer rolando? Demorou, mano. Tá gravando? Ah, tá. Desculpa. Vamos fazer o rolando lá. Ele vai ficar lá, ele vai rolar. Eu vou chutar. Primeiro nós vamos fazer do meio aqui. Demorou. O roxo tá forte, irmão. Nossa, velho. Mete a pica nisso aqui, ó. Ô, quer dizer, meu goleiro. Rico. Eu acho que eu sou indiota, hein, irmão? Indiota. Vai, colininho. Ah, mano. Aqui, irmão. Ou é... Dedo. Demorou, então. Vai. Meus! Moleque. Esrolado. Tá ajudando o goleiro, pô. É, mano. Vai. Ah, tá ajudando. Vai, vai, vai. Tô ficando forte, velho. Tô ficando forte, mas eu tô traindo. Tirei sorte que hoje não vai tá ruim. Não, não, não. Não, não. Vai. Vai fazer a curva! Você errou toda a curva. Eu acertei uma no gol. Acertei uma só no gol. Eu quero ver o Careg agora. 2x2 pro cara. 3x2 pro cara, irmão. É o seguinte... Eu chutei forte pra ver se pegava mesmo. Não é gol agora, mano. Errou! Peguei errado, peguei errado. Errou! 4x2 pra ele. 4x2, velho. Nossa! Massa! Acabou ainda. Acabou ainda. É três desafios. É três desafios. Três desafios. Três. Três desafios. É três, galera. Dois. Dois acaba rápido o vídeo, vocês não vêem nada. Não curte. Vai pro gol lá que o desafio nós fazemos. Quer fazer pênalti? Porque não é muito fácil. Não, pênalti não. Vai ser bola rolando. Bola rolando, irmão. Ó. Esse pênalti foi na cara dele. Ó, nós vamos fazer o seguinte. Eu e o careca. O careca vai rolar pra mim. Eu vou dar aquela chapada no canto. Vamos ver se o bima tá bom. Demorou? Quatro também. Quatro. Vamos lá. Vamos ver então, galera. Ó, tá bem de longe, vamos ficar. Tira! Tira da arraga! Olha isso que eu toco! Tira! 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 Tira da arraga! Não, agora é sério rapaziada! Tá comando? O bobom ali fica barzeando. 4x2 pro bima. Agora a gente vai fazer todas. Vai. É mentira! Mano, ele pegou, velho! No contrapé dele ele pegou, velho! Ele tá deixando, galera, ele tá deixando. Errou! Errou feio, errou feio, errou rude! Eu não vou pegar! Tá fácil, não é isso? Quanto tá? 5x2, 5x3 5x3, gente, eu vou empatar, só pra nós fazer um show out ou um pênalti. Vamos ver. Vou fazer dois só aí. Vai! Fica aí, já deu uma descobertinha aí, ó. 6x3. 1x3. 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 2x5. Você tem que fazer o 3. Vai bater, né? Vai bater! Vai bater! Segui! Eu só ia tirar, rapaz. Boa, boa! O cara vai bater! Segui! 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 Errou! Segui! Ó! Eu ganhei! Ó! Que? Clarica chutando, mano! Campeão de novo! O cara chuta bem! Não! É... Pressão, fi! Botei pressão no cara, o cara treina aí na base. Campeão! Campeão, né? O que tá falando de ME aí? Mano, você chutou bem, o que aconteceu? Eu não sei, mano! Hoje... Buguei, mano! É, eu já vim no estilo do Diego, né? Tem um bagulho só aqui... Meu Deus! E eu sou ruim chutando, mas nunca aconteceu isso! É, é verdade, mano! Não... Não aconteceu isso! É... A desculpa, mano! Não! Nunca aconteceu! Ele chuta bem, ele chuta! Não! Ele chuta igual a você! Não, eu não chuto bem! Ele tá falando, então! Eu não chuto bem! Ganhou? Ganhei! Mais um desafio, obrigado! Eu falei que tinha prenda! 15 flexão cada um! Não! Que? Não! É prenda, prenda é prenda! Eu prefiro que você chuta em mim! Prenda é prenda! 15 flexão cada um! O outro não vai aguentar, mano! Eu não consigo, mano! 10! Você consegue! 15 flexão cada um! Vai! Aí vai! Pessoal! A maior bechama do canal do Youtube! Não! Eu consigo! Suave! Você é suave! Mas tá pra 25! É o seguinte, mano! 25! Ah não! 25 e 25 polichinelo! Vai! Ah! Você tá tirando, idiota! Você é polichinelo, filho! Vai! 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 Nós estamos juntos! Não! Não tem mesmo ritmo! Não! Não, mano! Cada um conta! Eu conto em si! Não! Certo! Senão... Ô, galera! Por isso que é bom ganhar isso aqui, cara! É muito bom! Vai! Vai! Vai começar a mudar as prendas já. Dois, três, quatro, cinco. Não, será que vai! Sete, rápida. Oito, nove, quatro, cinco, cinco. Agora vai. Vem por mim sem conexão, meu irmão. É muito bom isso. Quando ele perder, nossa, velho! Cara, é muito bom isso, velho! Vai monstro! Vai! Quero ver! Seis! Seis! Quatro! Cinco! Seis! Já foi dez! Dez agora! Um bradê tremendo! Ele vai morrer! Ai galera, eu to ouvindo o gemido dele! Ah! 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 Quatro! Ah! Dez! Dois! Ah! Ah! Nossa monstro! O outro achava meu parceiro! Direto fi! Direto! O cara aqui é bodybuilder irmão! Olha lá! Monstro fi! Freelax na nossa vida! Eu vou pegar mais vezes o ganho! Porque isso é muito bom! Ganhadido! Pô acho que é isso! Demorou galera! É isso ai! Viva fechou da hora! Ficou parece um pementão! Nossa! Pementão! Pareceu um pementão! Se não aparecer nos próximos vídeos! Porque está estourando o negócio aqui na cabeça! Galera! Ó! Se inscreve no canal! Segue no Instagram ai! Fechou? Segue o Dabicol! Foi bom! Segue o Dabicol e é nois rapaziada! Demorou fechando mais vídeo do Dabicol! Fute! Quase que eu buguei! 25 aqui fi! Fui! Fui. Obrigado.